Olá, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma aplicação do Teorema do Ponto Fixo de Banach, que a gente demonstrou na última aula. O que a gente vai falar vai ser o Teorema de Existência e Unicidade para Equações Diferenciais Ordinárias, certo? Então, é o Teorema de Existência e Unicidade de EDOs, certo? Para EDOs. Então, essa vai ser a aplicação que a gente vai ver na aula de hoje e na nossa próxima aula, que vai ser a última, pelo menos por enquanto, dessa série de vídeos que a gente está fazendo sobre análise. A gente vai falar sobre outra aplicação que vai ser o Teorema da Função Inversa, que é um importantíssimo resultado de análise no RN. Então, antes de a gente começar, a gente precisa fixar a seguinte notação. Então, vamos pensar que T₀ é um número real, certo? E que X₀ é um elemento de RM, tá? Aí, dado A real, a gente, certo? Positivo, a gente vai definir o conjunto IA, certo? Como sendo o conjunto dos T's em R, tais que o módulo de T menos T₀ é menor ou igual a A, ou seja, é o intervalo que vai de T₀ menos A A até T₀, mais A fechado. E a gente também vai definir o conjunto B, B, certo? Como sendo o conjunto dos elementos X de RM, tais que a norma de X menos o X₀ em RM é menor ou igual a B, certo? Então, é uma... aqui a gente tem um intervalo com centro em T₀ e raio A, aqui a gente tem uma bola em RM com centro nesse ponto aqui, certo? No X₀ e com raio, certo? Dado por B. Como a gente sabe, lá dos cursos de cálculo, o Teorema de Existência Existência e Unicidade, ele fala sobre a Existência e a Unicidade de Soluções de um problema de valor inicial, tá? Então, o que é que é um problema de valor inicial? Então, a gente vai ter alguma função, certo? F definida em Ω, que vai ser dado por o produto cartesiano de IA por B, B, certo? Em RM, tá? Em RM, certo? Uma função com essas propriedades aí e a gente vai ter uma equação diferencial da seguinte forma, certo? X₀ vai ser igual a F de T e X, certo? E o X de T₀ vai ser igual a Y₀, beleza? Então, a gente vai ter algum problema de valor inicial, que é isso aqui. Então, a gente vai falar sobre a Existência e a Unicidade de Soluções para um problema de valor inicial como esse. Beleza? Então, vamos para o enunciado do Teorema. Vamos lá, então, vamos lá. Sejam T₀ em R, certo? E, assim como ali em cima, vamos pegar ainda o elemento X₀ em RM, beleza? E F de Ω, que assim como ali em cima vai ser o produto cartesiano de IA por B, B, em RM, certo? Isso aqui vai ser uma função que vai ser contínua, e Lipschitziana na segunda variável. Lipschitziana na segunda variável, o que significa que, ou seja, tal que existe alguma constante K positiva, que satisfaz, para a qual, certo? É, 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 vamos lá, para a qual, para a qual tem-se... Bem, norma de F de T e X₁ aqui, menos F de T e X₂, isso é menor ou igual a K, vezes norma de X₁ menos F de T e X₂, beleza? Então, se M maior que zero é tal que a norma de F de T e X₁ é menor ou igual a M, para todo par T e X₁, certo? Então, existe uma única solução para o problema de valor inicial, dado por esse daqui, certo? Seria X₁ igual a F de T e X₁, e X de T₀ igual a X₀, certo? Por sinal, aqui eu escrevi errado, não tem nada de Y₀, é X₀ mesmo, certo? Definida, essa minha solução aqui, ela está definida no intervalo Iα, certo? Onde α é o mínimo entre A e B sobre M, certo? Onde M é esse número aqui. Primeira coisa que a gente precisa comentar aqui é que esse M, ele realmente existe, né? Por quê? Porque esse conjunto ω que a gente tem, ele é um conjunto compacto, e F é uma função contínua, tá? Então, função que é contínua em um conjunto compacto, ela é limitada, certo? Então, a primeira coisa, vamos escrever aqui de outra cor agora, então, sabemos que M existe, sabemos que M maior que zero, como acima, existe, pois F é contínua, E o conjunto ω é um conjunto compacto, beleza? Então, o que é que significa que eu tenha alguma função, certo? Φ que seja alguma solução para esse problema de valor, certo? Inicial aí. Então, se Φ é definida em Iα, tá? E com seus valores em dB, por exemplo, é uma solução, é uma solução do problema de valor inicial, certo? Então, a gente sabe que a derivada de Φ, certo? Ela é igual a F de T e Φ de T, certo? Além disso, a gente sabe também que o Φ de T₀, tá certo? É o x₀. Então, se eu integro de ambos os lados e uso o teorema fundamental do cálculo, tá? Então, pelo teorema fundamental do cálculo, a gente tem o seguinte, ó, a integral do lado esquerdo é quem? É Φ, se eu faço essa integral de T₀ até T, tá certo? Então, eu vou ficar com Φ de T menos Φ de T₀. Φ de T₀ é o x₀, né? Jogo lá para o outro lado. Então, vai ficar Φ de T é igual ao nosso ponto, certo? É x₀ mais a integral de T₀ até T de Φ de S Φ de S dS, certo? Reciprocamente, se Φ satisfaz essa equação integral aí, certo? Então, se a gente deriva de ambos os lados, a gente vai voltar para a equação diferencial da gente por conta do teorema fundamental do cálculo, beleza? E também daqui a gente sabe que o Φ de T₀ é igual ao ponto x₀, tá? Então, dizer que Φ é uma solução equivale a dizer que Φ satisfaz essa equação integral aqui, certo? Então, isso aqui é uma outra forma de a gente descrever soluções desse problema de valor inicial, beleza? Repare também que Φ é uma função contínua, né? Ela é uma função que é contínua definida de Iα em, certo? É no conjunto BB, e a gente sabe que o conjunto das funções contínuas de Iα em BB é um espaço métrico que é completo quando munido da métrica uniforme, tá? Então, C Iα BB é o conjunto das funções contínuas de Iα em BB munido da métrica uniforme, né? Como é que é a métrica uniforme? Eu tenho distância de Φ1 até Φ2, que é justamente o sup para T em Iα, certo? Da distância de Φ1 de T, certo? Até Φ2 de T, beleza? Então, munido dessa métrica aí, ele é um espaço completo. Então, a gente está no contexto do teorema de ponto fixo que a gente trabalhou no último vídeo, tá? É um espaço métrico completo. Espaço métrico completo. Tá bom, então vamos definir alguma função que vai ser uma candidata a alguma contração, certo? Nesse espaço. Então, se Φ2 está nesse nosso conjunto das funções contínuas de Iα em BB, tá? Aí vamos definir o seguinte. A função F de Φ2 de T vai ser dada pelo que a gente tem do lado de cá. O lado direito dessa igualdade daqui, então vai ser o ponto, certo? É x₀ mais a integral de T₀ até T de Fzinho de S Φ de S dS. Aí repara o seguinte, ó. Que Φ é uma solução do problema de valor inicial, né? Se o lado direito daqui for igual a Φ. Isso é a mesma coisa que dizer o quê? Que Φ é um ponto fixo da função F, ou seja, F de Φ é Φ. Tá bom? Então, a gente vê aqui que Φ é solução do problema de valor inicial. Se, só se, Φ é ponto fixo. F de Φ. Então, pronto. A gente tem que mostrar que F, certo? Primeiro. Que eu posso ver a F como uma função que é, certo? Contínua de Iα em BB nesse... De Iα em BB nesse mesmo espaço, certo? Primeira coisa. Então, por que que F de Φ é uma função contínua? Bem, de novo, é pelo teorema fundamental do cálculo, né? Isso aqui é uma função contínua. Segunda coisa, eu tenho que mostrar agora que se eu pego isso, essa função aqui, os valores dela também estão dentro de BB. Desde que eu pegue T, tá certo? E no meu conjunto Iα. Tá bom? Então, vamos lá. Se T pertence a Iα, então, F de Φ de T pertence ao BB. Por quê? Para a gente ver isso, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que calcular a distância desse cara até o x₀, né? E mostrar que essa distância é menor ou igual ao B, tá bom? Então, como é que vai ficar? A gente vai ter a norma de F de Φ de T menos o x₀, que é que é isso, né? Então, se eu passo o x₀ lá para o outro lado, ficou só a minha integral. Então, isso aqui vai ser igual à norma da integral de T₀ até T. E aqui dentro eu fico com F de S, Φ de S, certo? E D S. Fechei aqui. Jogo a norma para dentro da integral. Então, vai ficar menor ou igual à integral de T₀ até T, certo? Da norma de F de S e Φ de S. Certo? Pronto, D S. Agora, a Φ de S, eu estou supondo que a minha Φ de S, ela pertence ao meu conjunto, certo? BB. E eu estou também supondo que o meu Szinho aqui, ele pertence ao Iα, tá? Estou pegando dentro do meu Iα. E o Iα está contido no IA, porque o α é menor ou igual do que o A, certo? Ou seja, o meu ponto S e Φ de S pertence ao Ω, ao produto cartesiano de IA por BB. Logo, eu posso usar essa minha estimativa aqui, lá na queda de desigualdades. Quem está aqui dentro é menor ou igual a M. Então, isso aí vai ficar menor ou igual a M vezes integral de T₀ até T de Ds, certo? Como eu não sei aí qual dos dois é maior, isso aqui vai me dar M módulo de T menos T₀, tá certo? Por sua vez, o módulo de T menos T₀ é menor ou igual a α, né? Então, isso aqui vai ficar menor ou igual a M vezes α, né? Porque eu estou olhando para o Φ definido no Iα, certo? Beleza, então, o T está no Iα. Mas, ó, α também é menor ou igual que B sobre M. Então, α vezes M é menor ou igual a B, tá? Então, finalizamos. Então, isso aqui ficou menor ou igual a B como a gente queria. Tá? Então, a gente pode olhar, certo? Podemos ver. F como uma função de C IαBB nesse mesmo espaço, certo? E esse espaço é um espaço métrico, certo? E ele é completo. Então, se a gente mostrar que F é uma contração, acabou. Porque F vai ter um único ponto fixo, como a gente viu na última aula. E se tem um único ponto fixo, então, o problema de valor inicial tem uma única solução, certo? Definida justamente nesse intervalo que a gente quer. Definida no nosso intervalo α. Mas não precisa fazer isso. Lembra que a gente viu no finalzinho da última aula que havia um resultado extra, né? Que se a gente mostrasse que alguma iterada de F era uma contração, então, o F também iria possuir, certo? Um único ponto fixo. Então, é isso que a gente vai demonstrar aqui. A gente vai mostrar que existe N natural, tal que F N, a eniésima iterada de F é, certo? Ela é uma contração. Então, vamos começar com essa afirmação aqui. Então, para todo N natural, para todos, vamos lá. N natural, F1 e F2 no nosso espaço, C, Iα e BB, e T em Iα. A gente tem o seguinte, eu temos norma de FN de FI1 de T menos FN de FI2 de T. Isso aí vai ser menor ou igual a K elevado a N. Quem é que é esse K? Bem, K é a minha constante que aparece aqui, do fato de dar Fzinho ser elipidiziana na segunda variável, que a gente não tinha ainda utilizado isso na demonstração, né? Beleza, então fica K elevado a N vezes módulo de T menos T₀ elevado a N sobre N fatorial vezes a distância entre o FI1 e o meu FI2, certo? Fica isso aí. Como que eu demonstro isso? Vai ser por indução. Demonstração vai ser por indução matemática. Então, o caso N é igual a zero, é simples. Por quê? Porque do lado esquerdo, o que é que vai ficar, né? A minha zeroésima iterada é justamente o meu FI1 de T aqui e aqui é o FI2 de T. Então, o que a gente fica é com FI1 de T menos FI2 de T, certo? Aqui dá 1, aqui dá 1, aqui dá 1, fica menor ou igual a distância entre FI1 e FI2. FI2, isso aí é verdade, né? Por quê? Porque essa aqui é a métrica, é a métrica uniforme, ou seja, ela é o sup dessas normas aqui. Então, aquela norma que a gente tem lá é menor ou igual que a métrica. Está aqui a distância entre as duas, as minhas duas funções. Então, o caso N é igual a zero, ele é verdade. Então, suponha que vale para N. Eu vou mostrar que vale também para N mais 1. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para a norma de FN mais 1 de FI1 de T menos FN mais 1 de FI2 de T. O que é que é isso? Isso aí é o seguinte, é norma de F de FN da minha FI1 de T, certo? Menos F também de FN de FI2 de T. Fechei aqui, fechei aqui, fechei aqui. É isso mesmo, né? Aqui está faltando algum? Não. Pronto, está errado ali a minha notação aqui. Espera aí que ainda está errado. Deixa eu ajeitar ali. Apaga aqui. Então, fecha aqui. Aqui tem o T, fechei. E fechei, pronto. Então, é a mesma coisa que isso, certo? Agora eu uso quem é a F, né? Quem é que é a F disso? F disso está aqui, ó. Beleza? No caso, o T está no lugar errado, né? T está no lugar errado. Vamos colocar ele no lugar certo para ficar tudo certinho. Então, fecha aqui. T fica aqui, certo? Fecha aqui também e o T fica aqui. Beleza. Então, o que é que é isso, né? O que é que é F de alguém de T é o ponto, certo? O ponto da gente. Aí o X zero mais a integral. E aqui na segunda variável da minha Fzinha, entra a função que eu estou usando aqui dentro. Portanto, nas duas, eu iria ter aqui, eu iria ficar com o meu X zero somando e aqui com ele subtraindo. Então, iria cancelar. A única coisa que resta é o seguinte, vai ficar norma e lá dentro fica a integral. Então, vai ficar a integral de ET zero até T e dentro fica Fzinho de S e Fn de F1 de S, beleza? Menos F de S, Fn de F2 de S. Fechei aqui e Ds, pronto. E a norma aqui. Joga a norma para o lado de dentro. Ele fica menor ou igual a integral de T zero até T, tá? Da norma de F de S, Fn de F1 de S, menos Fzinho de S, Fn de F2 de S, certo? Fecha a norma e Ds. Aqui eu uso P da primeira vez, certo? Finalmente que Fzinho é Lipschitziana na segunda variável. Então, o que é que isso fornece para a gente? Isso aqui vai ficar menor ou igual a integral de ET zero até T, beleza? De K vezes a norma de Fn da função F1 de S, menos Fn da função F2 de S. Fechei a norma Ds. Agora eu uso a hipótese de indução da gente. Isso aqui é menor ou igual... A gente usa isso aqui. Então, é menor ou igual que isso. Juntando tudo, isso aí vai ficar menor ou igual a... Bem, eu já tenho esse K aqui. Vai sair outro K elevado a N. Então, vai ficar K elevado a N mais 1, certo? A distância de F1 até F2 também vai sair aqui. E o N fatorial lá embaixo também sai. Então, ficamos com isso aqui. Dentro da integral ainda restou a integral de T zero até T, beleza? T zero até T de quem? De módulo de T menos T zero elevado a N de S, né? No caso, não é T ali. A computadora da integral vai ser... Aqui vai ser S. Pronto. Fazendo essa integral aí, o que é que vai dar? A gente vai ter igual a K elevado a N mais 1 vezes... Vamos colocar já da forma certa, né? Então, vai ficar módulo de T menos T zero elevado a N mais 1 vezes a distância de F1 até F2, certo? Sobre... Sobre N mais 1, que sai daqui da integral, tá? E já tinha o N fatorial daqui de baixo. Então, ficou N mais 1 fatorial. Ou seja, é o que a gente queria, né? Ok por indução, certo? A afirmação decorre, certo? Segue por conta da indução, beleza? Daí... Certo? Como T pertence ao I alfa, o que é que a gente tem na realidade, né? A gente tem que norma de Fn de F1 de T... menos Fn de F2 de T é menor ou igual a quem? K elevado a N, certo? Vezes... Ó, módulo de T menos T zero é menor ou igual a alfa, né? Já que o T pertence ao I alfa. Então, fica alfa elevado a N, certo? Vezes... Desculpa, sobre N fatorial, vezes a distância de F1 até o F2. Isso aí vale para todo N natural. Certo? E para todo T em I alfa. Com isso, tá? Quer dizer que isso aqui é uma cota superior, né? Para essas distâncias. Então, o supremo dessas distâncias também é menor ou igual a isso. Sendo que o supremo dessas distâncias é justamente a distância entre Fn de F1 e Fn de F2, certo? Isso aí também é menor ou igual a K elevado a N, alfa elevado a N sobre N fatorial, vezes a distância de F1 até o meu F2. Certo? Isso aí vale para todos F1 e F2 no nosso C de I alfa em B beta. Então, a gente tem que olhar justamente para esse termo aqui, ó. É possível garantir que para algum valor de N, isso aqui dá menor do que 1. Se a gente conseguir, então, a F com esse N específico vai ser uma contração. Tá certo? Então, como a gente mostrou lá naquele corolário da última aula, F tem um único, certo? Vai ter um único ponto fixo e aí acabou a demonstração. O fato é que a série com esse termo geral, certo? O somatório de K elevado a N, alfa elevado a N sobre N fatorial, ela é uma série convergente. É fácil verificar isso, por exemplo, pelo teste da razão, né? Já que tem essas potências aí em cima e esse fatorial aqui embaixo. Como é uma série que é convergente, o termo geral dela tende a zero. Portanto, em particular, esse termo geral é menor que 1 para todo N suficientemente grande. Para qualquer um desses N suficientemente grandes, isso aqui é menor que 1. Portanto, Fn, certo? Para esses N é uma contração. E aí acabou a demonstração, tá certo? Beleza? Então, no caso, não foi exatamente o teorema do ponto fixo que a gente usou. Foi aquele corolário da última aula. Que se eu consigo mostrar aqui que para alguma função de um espaço sumétrico completo nele mesmo, se alguma iterada dela tem... Se alguma iterada dela é uma contração, então a própria função tem um único ponto fixo. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente encerra essa aula. A nossa última aula vai ser a próxima, né? A gente vai falar sobre o teorema da função inversa. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.